Olá, seja bem-vindo ao Extracampo. No programa de hoje você confere a derrota do Cruzeiro para o Flamengo lá em Cariacica. Tem também a vitória do Atlético para o Internacional. Além disso, você também vai acompanhar hoje aqui sobre o América e muito mais. Então não saia daí, que o Extracampo está só começando. Seja bem-vindo ao Extracampo de hoje. Eu já quero convidar você a participar conosco. Deixe seu recado lá na nossa rede social facebook.com.br tvunivale. Então antes de começar aqui, eu vou apresentar já os nossos comentários de hoje. Wendel, seja mais uma vez bem-vindo aqui para a gente conversar um pouco sobre futebol, bater um papo aí sobre esse final de semana. Tudo bem, Jefferson. Seja falar aí de futebol, né? Apesar, né? Um abraço, André. Saber aí do que vai rolar, né? O que é o futebol brasileiro para o futebol mineiro. É se vai chegar ou se vai cair, né? Ou se vai ser campeão. Ou se o Cruzeiro vai ficar nessa meia tabela aí. Se não cai, não sobe e também não vai para lugar nenhum. Esperar para vir, porque está complicado. André, seja bem-vindo. Algum destaque aí deste final de semana? Olá, Jefferson. Olá, Wendel Camil, que está aí com a gente de novo, né? Todo mundo que está assistindo a gente. Que ano para o Cruzeiro, né? Eu fiquei pensando depois dessa partida de domingo contra o Flamengo. Isso que eu colocaria como destaque. Que ano intenso, né? O Ábila, há poucas rodadas, era ídolo absoluto do time, né? Da torcida. Era o cara que veio para fazer gol. O Abilão ficou aquela brincadeira, né? Inclusive os memes na internet. E foi o grande vilão do jogo de domingo, né? Foi responsável direto, a gente pode colocar, pela derrota para o Flamengo. E já não vem fazendo gol alguns jogos. Esse ano intenso do Cruzeiro é o que vai marcar certamente esse final de temporada aí. Mas a gente vai falar muito disso ainda. É isso aí, a gente vai falar muito disso no programa de hoje. E já no primeiro bloco, porque o primeiro bloco é sobre o Cruzeiro. O Cruzeiro que foi até Cariacic enfrentar o Flamengo e saiu de lá com a derrota nos minutos finais. Você confere agora os melhores momentos da partida. Deu um probleminha? Voltou aí? Agora joga. Bom, aí começa o Flamengo, o chute do Jorge. Eu gostei do Cruzeiro. Não, eu gostei do Cruzeiro, inclusive os 90 minutos. Ah, mas dos 90 minutos o time perdeu. Do início ao fim o Cruzeiro foi muito consciente da inferioridade dele frente ao Flamengo, da possibilidade do favoritismo absoluto do Flamengo sobre o Cruzeiro. Então a gente é pior do que o Flamengo, não tinha outro. O discurso no vestiário eu tenho certeza que era isso. E foi um time que jogou muito recuado, muito acuado, mas muito consciente das suas ações. E aí em lances como esse aí, perdido pelo Sobis, né? E o Robinho ali depois, o Robinho até na entrevista falou que deveria ter continuado. Então ele assumiu que se jogou, né? É, ele depois assumiu que foi uma tentativa simulada ali, né, de pênalti. Mas foi um time que o tempo inteiro, né, o Flamengo teve muito mais chance do Ábila, mas estava impedido. O Flamengo teve muito mais chance do que o Cruzeiro ao longo da partida, mas o Cruzeiro foi muito, pra mim, foi muito mais consistente do que o Flamengo. Acontece que, ironicamente, no segundo tempo, né, quando o Cruzeiro acabou fazendo o gol aos 29 minutos, no segundo tempo com o Rafinha, eu acho que foi um gol que fez mal pro Cruzeiro. Porque o Flamengo foi pra cima de uma forma como não, né, como não conseguia ir até então. Esse é o lance do gol. É, o jogado individual do Rafinha, né? Uma das poucas chances do Cruzeiro teve e não errou passos no contra-ataque. Já matou de uma vez o Rafinha, um belo chute. E aí o Flamengo foi pra cima. E aí o... que temporada trágica do Bruno Rodrigo, né? Não teve culpa no gol, não. Mas o cara chuta a bola, o Guerreiro chuta a bola, bate no pé dele e a bola cobre o Rafael. Eu não vou culpar ninguém pelo gol, mas sim pelo posicionamento, né? Tudo bem que o Guerreiro é um cara maior, mais grande, sabe fazer muito bem essa... Aparente. Mas não se deixa um cara girar da forma que o Guerreiro girou. É, ele viu muito fácil. Ainda mais fora da área, né? O espaço que o Bruno Rodrigo dá, ainda mais fora da área. Então não pode girar, não dá pra deixar girar, sabendo da qualidade que ele tem. E aí eu acho que até aí tava de bom tamanho. Um a um. Mas aí teve a falha do segundo gol, que veio de um contra-ataque do Flamengo. A imagem tá um pouco ruim, porque é mais que a Bones não cedeu. E vem aí o contra-ataque, o McQued faz aí o segundo gol. Aí já mostra, né? Aí já mostra, já o segundo gol do Flamengo e não mostra os dois gols que o Águia errou, né? Um. Até eu vou dar muito mérito ao goleiro, né? O Alex Murali, que saiu muito bem. Mas ele poderia ter batido um forte alto, né? É melhor você errar um gol, por exemplo, tentando, né? Ou chutando, pega-na-taque, do que você tentar bater, colocar, o goleiro tentou e o goleiro fez o defeito. Agora o segundo, nem eu, com 103 quilos, não dá pra perder um gol daquilo, né? É impressionante. E engraçado que o Águia não perde gols, assim. Não são bolas chutadas de fora da área, que passam rente ou travessão. É na pequena área. É impressionante. Até porque ele não tem essa mesma coisa. Até porque ele não tem a característica de chutar de fora da área. O negócio dele é ali, dentro da pequena área. E por outro lado, por exemplo, o gol que ele fez contra o Inter, que ele pegou de primeira de esquerda. O Águia tem uma facilidade muito grande de fazer gols de formas inesperadas, né? Aquela bola que tá meio perdida, ele vai lá, pega com o pé oposto ao dele. Ele é destro. Vamos voltar um pouco antes, né? Dos gols fáceis que ele perde, né? Vamos colocar assim. Quanto o Botafogo na Copa do Brasil, também lá no Rio de Janeiro, o lance do seu cara a cara com o goleiro, tentou dar uma cavadinha, sendo que ele tinha toda a oportunidade de driblar, de chutar. Ele tentou dar uma cavadinha. Eu não sei se ele se desespera dentro da pequena área, o negócio dele talvez seja a grande área. Contra o Atlético, o lance que ele teve, dentro da pequena área, o mais difícil foi dominar a bola. Ele dominou a bola, ele tentou escolher um canto e errou. Mas tem hora que você tem que chutar de primeira, né? E os dois lances, não, já tava um a um. Já tava um a um. Mas o Cruzeiro já tava um a um. Mas teve um lance também do Cruzeiro, quando o jogo tava um a zero ainda, um contra-ataque, inclusive envolvendo o Elber. O Cruzeiro poderia ter trabalhado melhor a bola ali, não foi um lance também, mas foi isolado. Um a um tava de bom tamanho. O zero a zero tava de bom tamanho. E aí eu fico me perguntando, como eu falei, né? Se o Cruzeiro não tivesse feito o gol... Coisas do futebol, né? Não dá pra prever essas coisas. Mas se não tivesse feito o gol, tava cozinhando o Flamengo ali, ó. De repente acordou. E acordou o time, que é o segundo colocado no campeonato. O Flamengo tá a um ponto do Palmeiras. Tá a cinco pontos à frente do Atlético, que é o terceiro. Então não era um time qualquer. Aliás, se você colocasse o Palmeiras pra jogar em Cariacica contra o Flamengo, não vou falar que ele jogaria tão recuado contra o Cruzeiro, mas era um time que também ia jogar com cautela. O Atlético ia jogar com cautela. Até porque o Flamengo vem de sete vitórias lá, né? É o time que, aliás, não perdeu nenhuma, nem empatou. É 100% de aproveitamento, Cariacica, nesse campeonato. Então, de repente, o Cruzeiro que tá lá brigando pra não cair, faz uma partida sólida, consistente. Eu acho que tem muita coisa boa que pode tirar dessa partida. Apesar da situação ruim, tá na zona de rebaixamento. A tabela foi horrível pro Cruzeiro esse fim de semana. Foi trágica, né? A gente ainda vai falar desses resultados. Mas o Cruzeiro, ele... Eu acho que o espírito de solidariedade que teve nessa partida pode ser o combustível pras próximas rodadas. E revendo aí, né? Os melhores momentos e tal. E só não foi maior também o placar elástico pro lado do Flamengo, que graças ao Rafael também, né? O Rafael tá... Vamos dizer assim, mesmo que o Fábio tenha história, que ninguém vai apagar, o Cruzeiro tá sendo bem... O Fábio tá sendo muito bem substituído pelo Rafael, né? O Rafael, mas merecia essa oportunidade, merecia essa sequência no gol do Cruzeiro. A campanha não colabora, né? Mas ele tá bem firme, bem seguro. O Rafael tá bem, né? Acredito que sejam também belas defesas que ele fez aí, senão o placar tinha sido muito mais elástico. Agora, o segundo gol do Flamengo tem erro absurdo da defesa, né? É, verdade. Onde tá o Edmar? O Edmar foi fazer o quê? Tava marcando no meio, o Bruno Rodrigo tava marcando no meio, tá todo mundo marcando no meio e ninguém marcando pelo lado. E o Manco Edio aproveita e faz o gol. Não, tava tipo assim, porque a jogada começou pelo lado de esquerda, ela tá com a direita... Foi Edmar que tentou cruzar e errou. Direito, né? Esse é o primeiro? É o primeiro gol? Repetição? Vai mostrar agora. A bola vem de lá. É ele? Bota ali, ó. Aí o Manoel saiu pra marcar o Ezequiel, o Bruno Rodrigo saiu pra marcar o Emanuel, o Edmar só pra marcar o Bruno Rodrigo. E a linha tá bem formada, mas cadê o Edmar, né? Do outro lado. Falta uma beiradinha do Bruno Rodrigo pra sair pra fazer. E até isso é irônico. O Edmar não jogou tão mal assim, não. Eu não achei que o Edmar foi mal na partida, não. O Ezequiel eu achei mais perdido do que ele, por exemplo. Mas são mais jogadores que o Lucas. Ah, não, mas... Me coloca lá que eu dou conta do recado também. Mas o problema, na minha opinião, que eu vejo, que o Edmar tem tido sucessíveis erros de sair gols pelo lado dele. É, na hora da marcação. É um jogador que aparece muito bem no ataque, nem tem uma qualidade de passos até boa, mas na defesa... Outro dia a gente brincou aqui, né? Ainda bem que o Mike tá machucado aqui. Você já pensou o Mike e o Edmar... É, semana passada. Foi semana passada, né? Fiz essa brincadeira aqui. Já pensou o Mike e o Edmar jogando como titulares? O Mike já tem a fama de ficar lá na frente e não voltar. E o Edmar jogando, aí não tem jeito, né? Nesse aspecto aí, ainda bem que tá o Lucas e não o Mike. Mas aí, voltando sobre a situação do Cruzeiro. O Mano ontem deu uma entrevista coletiva, pediu pra dar entrevista e tudo mais. Animadora, né? Nossa, tem um ânimo que tem, né? Um ânimo danado pra falar. E ele disse que vai priorizar nesse momento o Campeonato Brasileiro, não que não vá disputar tão forte assim a Copa do Brasil. Vendo, na minha opinião, vendo o Corinthians como está, não dá pra dar uma forçadinha, não. Porque o time do Corinthians também... Eu tenho uma opinião formada, não sei se você, André, tem. O sorteio da Copa do Brasil, já viu que ditado que é o Bantique e o Porco, o Marcos, o Jago. Então, não vá achando que... Ah, vamos atrás do Carvalho, vamos pegar o Juventude, terceiro em terceira divisão e tal. Tá brigando, tá duas vitórias, ou uma vitória e um empate, dependendo da combinação do resultado, de voltar à Série B. O Juventude, que é, vamos dizer assim, que é a terceira força do Rio Grande do Sul. Então, às vezes, é vantagem você pegar um time grande. O Cruzeiro, que é um time copia da Copa do Brasil, apesar que está passando por turbulência. O Corinthians é um time grande da Copa do Brasil, tem três títulos. Então, vem passando essa sequência. Então, às vezes, é melhor você pegar um confronto, por quê? O Corinthians vai te respeitar. E você vai respeitar o Corinthians, no caso do Cruzeiro. Entendeu? Então, você vai ter confronto de respeito. Querendo ou não, você... Passa isso. A gente já acompanhou, a gente está na bela do campo, a gente vê. Ah, vou jogar contra o Juventude, terceiro colocado, né? Um exemplo. E é pouco o Marcos e o Jago. Então, às vezes, eu acho que o confronto do Cruzeiro, Internacional e Santos, mesmo que o Internacional não estando na drive, que está, Grêmio e Palmeiras, então, são confrontos bons de se jogar. Por quê? Vão entrar com certo respeito. A essa do jogador que entra, né? Eu já cansei de ver, não, vamos respeitar. Respeito, mas aí o cara já vai começar a cuidar do Tottenham de lado. Você sabe o que eu penso desse confronto contra o Corinthians? Em outras circunstâncias, se o Cruzeiro tivesse, por exemplo, vencido o Botafogo e... empatado esse jogo com o Flamengo, tivesse lá com uns 34 pontos, daria para você pensar, mesmo ainda lutando contra o rebaixamento, mas você teria um pouco mais de tranquilidade para pensar nesse confronto. Eu acho que o Cruzeiro precisa ver esse jogo contra o Corinthians como um treino do meio de semana. Imagina, você vai treinar durante a semana inteira, por um acaso, tem uma partida ali, um jogo treino, no meio de semana, para o jogo decisivo contra o Grêmio no sábado. No sábado. Mas tem outra posição, André, só cortar a sua sombra, desculpa, é que se Cruzeiro ganhar e passar pelo Corinthians... Também dá uma moral. Dá uma moral. Ele vai pegar o vencedor, no caso, de Inter e Santos, né? Mas e se ele ganha do Corinthians lá e ele perde? Grêmio e Palmeiras, isso. Mas e se ele ganha do Corinthians e perde para o Grêmio aqui? Ah, rapaz, o desespero vai lá. Justamente. Pergunta para o torcedor do Cruzeiro se ele não prefere ser goleado pelo Corinthians lá e ganhar de 1x0 do Grêmio aqui. Por isso, acho que aí... O torcedor do Cruzeiro caiu mil vezes. Acho que é isso que veio à tona do Mano Menezes ontem na toca, né? Vou priorizar ficar na primeira divisão. A Copa do Brasil vai ser consequência. Ou seja, se a gente perder um, dois gols de diferença e não conseguir reverter no dia 19 de outubro, nós estamos priorizando o Campeonato Brasileiro. Então já está meio que uma desculpa armada. Mas o Cruzeiro tem duas sequências, dois jogos dentro de casa agora, que é importantíssimo e fundamental. Eu acho que é tão mais contra a Ponte Preta que vive uma melhor fase, que até o próprio Grêmio, mesmo que o Grêmio esteja à frente, do que o jogo do Grêmio. Porque o Grêmio vem com uma turbulência, vem, por sequência, vazando os áudios agora, não sei se é verdade ou não, os áudios que vazaram. Lá do Roger Machado e Esté, descendo na lenda e jogando coisas no ventilador, que acontecia dentro, vestiado dentro, que acontecia dentro. Então, essa turbulência talvez pode ser a favor do Cruzeiro. Mas só que a turbulência lá de cá também, eu acho que é quase igual a da de lá. Porque o Grêmio mesmo esteja brigando para o G4, mas passa para um período turbulento. Já a Ponte Preta não. A Ponte Preta é aquele time que não tem nada a perder. Se ela jogar bem e ganhar, ela sobe na tabela e vai segurar mais um degrau. Se ela perder, ela vai ficar no meio da tabela. Olha, os cruzeirenses que me desculpem. O Cruzeiro tem uma bela oportunidade de encaminhar aí um livramento aí da Série B. Nos próximos quatro jogos, ele faz um fora de casa, que é contra o Palmeiras, ninguém menos que o Palmeiras, e faz três em casa. Contra o Grêmio, contra a Ponte e contra a Chapecoense. Mas também é o mesmo caso do Internacional. Mas o problema, o problema é o seguinte, se não conseguir, vamos colocar eventualmente aí uma derrota para a Grêmio ou Ponte Preta, enfim, resultados mal sucedidos, olha, fica muito difícil. Porque aí não vai adiantar, porque o Cruzeiro, se eu não me engano, ainda pega o Vitória, o Vitória é fora. O Vitória é fora, mas tem um outro jogo que está ali próximo. Tem também que é fora de casa. O Figueirense já foi. O Vitória já foi. Mas o Vitória e o outro, o Clube, que ele pega que está ali, se eu não me engano, o Esporte, isso. O Esporte também é na volta. Então, o seu Cruzeiro, ah, nós vamos ter um confronto com o Esporte e Vitória. Mas o Esporte e Vitória venceram no final de semana. Então, o gol não vai chegar contra o Vitória e contra o Esporte. Qual vai ser a real situação? Um ponto? Empatado? Porque aí você pode correr atrás. Tem um outro jogo ainda. Tem um Inter fora. Tem um último rodado. Não adianta você correr atrás da Ponte Preta, a Léa do Vitória e do Esporte, um ex com quatro pontos de frente. Deixar para correr muito tarde. São equipes que, teoricamente, são abaixo, mesmo que estão passando pelo Cruzeiro com esse período difícil, são, teoricamente, abaixo do Cruzeiro. Tem um jogo que vai ser positivo para o Cruzeiro esse fim de semana, que é o Internacional contra o Figueirense. Que é na casa do Inter. É, lá no Beira Rio. Não está fazendo toda a diferença também. Sem casa, fora da diferença. Assim como o Cruzeiro, né? A questão é essa. Então, eu acredito que vai precisar de uma combinação aí, entendeu? Desses resultados e precisa vencer em casa. O Cruzeiro vai pegar o Corinthians em casa, vai pegar o... Vai ter esses três... Essas três partidas, né? Grêmio, Ponte Preta, Chapecoense. A questão faltam 11 jogos, né? 11 jogos. Dos jogos, dos 11, para o Cruzeiro passar tranquilo, eu não sou tão matemático assim, eu creio que os sete vitórias, mas 21 pontos, o Cruzeiro já... Ele precisa de pouco menos de 50% de... Ele precisa de 15 pontos em 33. Exatamente. E o Cruzeiro tem 34% de chances de rebaixamento. Segundo os matemáticos saltaram. É bobagem. É porcentagem. Vamos ficar com a visão otimista do Ender de sete vitórias aí, né? Tomara que saia, né? Tomara que saia. Vamos fazer o seguinte, a gente volta daqui a pouco, tem Atlético, tem América ainda, também tem os palpites para a Copa do Brasil e também palpite para o final de semana. A gente volta já. Minuto do Tênis Minuto do Tênis Quem vê João Pedro em quadra nem imagina. O menino já inventou muitas desculpas para não praticar o esporte. Aos oito anos, a paixão pelo futebol deu lugar ao tênis. No começo de tudo, eu jogava futebol e o meu pai sempre me incentivou a jogar tênis, queria que eu jogasse, fizesse um esporte diferente. E eu falava, ah, não vou gostar, e que não sei o quê, a raquete é pesada. E aí acabei fazendo a primeira aula e gostando. Com o apoio do pai, o menino investiu na carreira de tenista. Com apenas 14 anos, já é campeão sul-americano da categoria. 13 anos meu, que foi meu primeiro ano de 14, fui para os Estados Unidos no final do ano, com a turma e minha equipe. E aí, lá no meio da minha viagem, surgiu a convocação para jogar a rota do Cossate, que é o sul-americano. E aí, eu vim jogando. Consegui bons resultados, consegui o campeonato no Peru, que eu fui campeão, campeão na Gerdau. E ali, fiquei em terceiro, na gira, e agora eu vou fazer a gira na Europa, que viaja semana que vem. O desempenho chamou a atenção do treinador Bruno. E o menino, que antes treinava em Itaúna, agora viaja 80 quilômetros por dia, para treinar em Belo Horizonte. Ele chegou depois de um torneio que ele jogou em Brasília. Um treinador conhecido, amigo meu, Edson Raul, indicou ele, como ele mora em Itaúna, ao lado, a 80 quilômetros de Belo Horizonte, e indicou para treinar com a gente. A gente começou a trabalhar ali, ele ia fazer 11 anos na época, e a gente iniciou um trabalho. Era um menino um pouquinho já diferenciado pela postura, atitudes dele dentro de quadra. e a gente passou a traçar algumas metas para ele que foram sendo alcançadas nesse caminho. Minuto do Tênis Estamos de volta agora com o Extracampo no segundo bloco. A gente vai falar agora um pouco sobre o Atlético. O Atlético recebeu em casa um internacional no domingo à noite e saiu com a vitória. 3x1 para a alegria da massa e alegria também daqueles que ainda sonham com o título que o Atlético precisa buscar. Confira os melhores momentos da partida. O primeiro gol, né? O Fred, o goleiro, fez uma defesaça. O pé do Fred de novo. Quando o cara é largo, né? O Atlético ajudou o Cruzeiro e o Cruzeiro não ajudou o Atlético. Na rodada. Foi por isso, né? O torcido Cruzeiro comemorou. Isso aí o Atlético, queira ou não, o atleticano lamentou o resultado do Cruzeiro. Mas o Atlético está vivo, está firme. Está firme, né? Ainda mais que... Igual a gente conversava agora na hora do... Abriu o resultado, abriu o placar logo no início da partida, começou de forma bem. O Cleiton, né? Quem diria? O Cleiton fazendo gol. Que entrega, viu? Da zaga. Que entrega, da zaga. O Cleiton, segundo jogo seguido, fazendo gol no Atlético. É, vai despontando aqui, né? Como aquele jogador que... Que o Atlético contratou. Dos Conor Figueirense e que todo mundo queria. Os 14 milhões de reais, tem que... Aliás, o... Ninguém questiona, né? O poderio ofensivo do Atlético. Ninguém questiona. A questão do Galo, para mim, é lá atrás. Eu fico pensando, imaginando ali o que que passa para um goleiro igual esse da Nifernando, num lance desse. A vontade dele é levantar e... Quebrar todo mundo. E pegar o cara e pegar aquele jogador ali. O gol do Inter. O Inter que... Deu grande passo para poder empatar no início do segundo tempo. para o Atlético. O primeiro tempo para o Atlético foi muito bom. Mas aquela... É o fôlego, né? Fôlego. Fôlego e a zaga, né? Fôlego, é. E aí tem muita gente questiona. Você tem dois caras pesados, né? São dois zagueiros... Jogou o Gabriel, né? Nesse fim de semana jogou o Gabriel. E vai jogar de novo, né? E um passo do Dátilou para o gol do... Do Lucas Prato. Do Lucas Prato. São dois caras pesados. Leonardo Silva, se eu não me engano, já está com 35, 36 anos. 37 anos. 37 anos, por exemplo. Então, não tem aquela mobilidade, não tem aquela mais, aquela agilidade. E o Erazo... O Erazo é mais grosso do que papel de mulherpão, né? Então, ele é pesado, ele é... Então, o Gabriel, acho que dá... O mesmo é de Carlos, né? Apesar que já tem uma saída... Mas ele tem mais... Uma mobilidade melhor do que os dois... Não é de Carlos. É de Carlos, não dá. Não é de Carlos, é... Não, não dá. Só estou falando de mobilidade. Não estou falando que ele é o melhor de todos, não. Só estou falando que ele tem uma mobilidade melhor do que o próprio Erazo e o Leonardo Silva. Porque são dois caras que impõem respeito, mas são dois caras lentos. Então, você pega um ataque do Inter aí com o Aylan, esse Gustavo Ferrares fez um gol aí, um moleque bom de bola, né? O Sacha. Então, estou se citando no jogo contra o Inter, né? Você pega um ataque leve. Ele sofre, né? Então, acaba botando. Até que, querendo ou não, ele tem uma linha de defesa com uma idade elevada. Até então, você tinha o Marcos Rocha e o Douglas Santos que equilibrava. O Douglas Santos foi embora, o Marcos Rocha machucado. Você tinha o Carlos César, o Leonardo Silva, o Erazo e o Fábio Santos. Todos com mais de 30 anos. E o Carlos César machucou. E o Carlos César machucou. Então, você... Vai jogar o Patrick na próxima partida. Para a alegria da massa. Patrick. Meu Deus. A alegria da massa. Então, é isso. Por isso pesa para o Atlético também. Uma reta final. O Atlético, ano passado, para mim, deixou de perder o título contra o Corinthians, porque não tinha banco. Tinha 11 jogadores. Mas se machucassem, não tinha banco. Hoje, ele tem algumas peças. Mas, mesmo assim, o Fôriga é o grande problema do Atlético. É o físico, né? A gente até conversava ontem, né? O Atlético não consegue chegar no segundo tempo e ter a mesma força que tem no primeiro tempo. O Robinho jogou muito bem no primeiro tempo. Mas, no segundo tempo, sumiu. Sabe o que é engraçado também? E é isso que eu acho que deixa o torcedor desconfiado. O Atlético é muito superior ao Internacional. É muito. Aliás, é muito superior ao Vitória. É muito superior a outros times, né? Que ele enfrentou. Você não vê... A gente falou isso aqui outro dia. Não tem uma vitória que seja daquela consistente. Aquela massacrante. É, o campeonato não dá voto. A gente tentava lembrar aqui, inclusive, outro dia. Qual foi a última goleada do Atlético no campeonato? Estou falando que golear é uma coisa normal, não. Mas é um time que tem um poder. Eu falei aqui o comentário do Atlético falando isso. Tem um poderio ofensivo enorme. Não tem nem o Palmeiras, nem o Flamengo um ataque com o Fred, Prato, Robinho... Casares, Teuton, não tem. Tem o Tátalo, que voltou muito bem desde quarta-feira. Não tem. Você vê como é que o futebol é um trem magnífico. Você passa a perda. Domingos completou exatamente 100 dias que o Atlético enfrentou o Internacional lá em Porto Alegre para o primeiro turno. A vitória de 2x0 do Inter sobre o Atlético. Que o Inter subiu a liderança do campeonato. E foi a última vitória antes da vitória do Santos. E foi a última vitória do Inter sem tomar gols e fazendo mais de dois gols. Chegando na Copa do Brasil que venceu o Ceará por 3x0 depois de rodada. Mas foi a última vitória que o Inter fez sem tomar um gol. E foi a única que venceu com mais de dois gols no campeonato. que você vê como é que o futebol muda. Ali, se eu não me engano, era a 18ª rodada. Era logo no início. Logo no início, a 18ª rodada. De lá para cá, o Inter. Onde está o Inter? O que o Atlético está fazendo? O Inter foi vencer contra o Santos há pouco tempo atrás. Aliás, foi a única vitória do Inter. De lá para cá foram 19 jogos, se não me engano. 18 jogos. Foi uma vitória só que o Inter teve de lá para cá. Que foi contra o Santos. Foi contra o Santos. Foi contra o Santos, exatamente. Que foi lá na Vila Belmiro. Contestável. Então, sim. Então, o futebol muda. E o Atlético... Tem esses exemplos certos com o Atlético. O Atlético estava naquele jogo quando a zona de rebaixamento e o Inter era o líder. Hoje o futebol mudou. Então, o Atlético é o seguinte. O Atlético hoje tem um certo elenco que ainda é o melhor... Para mim, considerado um dos melhores times. E presenta o melhor futebol juntamente com o Flamengo e o Palmeiras, que são os três que estão despontando. Mas o Atlético precisa mais. Precisa algo mais para ele chegar. Ele fala assim, eu cheguei, estou aqui e vou ganhar o campeonato. Eu acho que ele precisa um pouco mais... A diferença dele hoje para o Palmeiras são de cinco pontos. Para o Flamengo, quatro. É uma diferença relativamente irrisória. Ainda mais que ele tem um confronto direto contra o Flamengo e um confronto direto contra o Palmeiras. Dentro de casa. Dentro de casa. E claro que essas duas equipes também irão perder. Mas a quantidade de concorrentes ali também está aumentando. A Cléber Sport tem que... Precisa abrir o olho. Ele tem que convencer mais. Tem que jogar um futebol mais... Sim, mas os concorrentes... Você vai concordar comigo que os concorrentes estão chegando, que são o Corinthians e o Santos? Não, não coloca o Corinthians, não. Ou o Santos e o Corinthians, que são o quinto e o sexto colocados. Eu não coloco o Corinthians. O quinto e o sexto é o Santos. É, 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 é. O Fluminense ganhou do Corinthians. Então, vamos fazer o Fluminense e o Corinthians. O Fluminense está com o 43. O Corinthians está com o sétimo. O sétimo. Então, o Atlético é o terceiro. Então, o quarto é o Santos. O quinto é o Fluminense. O sexto é a ponte ali, se eu não me engano. E depois o Corinthians. Não chega. São equipes que não têm consistência. O Fluminense perde aqui, num jogo bobo, né? E ganha num jogo que você esperava que ele perdia, por exemplo, contra o Corinthians. A ponte preta faz um jogo brilhante contra o Atlético, por exemplo, igual na Copa do Brasil. E me tomou três do Atlético Paranaense, que é o sexto colocado. É, o Atlético Paranaense que a sexta colocou. Então, sim, são equipes que vão chegar, mas não vai... São equipes que vão ficar mais instáveis do que o futebol. Não vai incomodar. Então, acho que o Atlético vai ficar ali entre esses três mesmo. Eu acho que, pelo jeito de ver, eu acho que até o G4 já está praticamente fechado. Depende muito da estabilidade que o Santos vai fazer. Mas eu acho que o Atlético é de terceiro para cima. Para baixo, eu acredito que não vai. Mas o seguinte, é descobrir o que é que falta, né? O Atlético chegar, se impor, falar. Eu cheguei, estou aqui, vou brigar pelo título. Briga. Mas na hora de chegar, do arrancada, o Atlético não vai. E a notícia importante do Atlético foi realmente a volta do Dátula, que voltou contra a Ponte Preta. O escanteio muito bem cobrado por ele. O gol do Robinho. Agora passa para o Prato fazer o gol. Tem uma questão a mais, né? Tem uma questão a mais, né? Mas a geralidade é muito bom de gol. O Otero, o Otero, o Otero, o Erazo e o Rafael, o Carioca, convocados, né? E o Cazares. O Cazares e o Erazo pelo... Respectivas seleções. Ou seja, não tem nem o Cazares, nem o Otero, por exemplo, para a nação. Vai contar com o Dátulo ali, por exemplo. Ainda bem que voltou e voltou bem para o torcedor do Atlético. Ou improvisou o Gabriel na direita e o Patrick de Armando. O Vink já fez várias vezes. Já contra gosto, né, da torcida. Vamos fazer o seguinte, vamos dar um tempo por ano. A gente volta daqui a pouco. Tem América também, tem palpite, tabela. A gente volta já. Minuto do Tênis. Quem atua no esporte sabe que não é sempre que dá para ter o próprio pai como treinador. David tem esse privilégio. Enrico, pai do atleta, é italiano e quando mudou-se para o Brasil, nem imaginava que com o tempo iria criar um centro para tenistas na Bahia. A ideia veio e deu certo. O filho, seguindo seus passos, começou a treinar e pouco tempo depois já competia em torneios nacionais. A gente tem quatro filhos, todo mundo joga tênis, a esposa também joga tênis. A gente ficou se entusiasmando. Aí fomos fazendo cursos na CBT, capacitação. A gente formou em algumas áreas do tênis e começamos a divulgar o tênis. É mais complicado de pai com filho, porque você aborrece duas vezes. Se emociona por duas vezes dobrado, você se aborrece dobrado, né? Porque assim você se frustra quando ele perde, ele se frustra, todo mundo está junto. Mas é uma experiência fantástica, porque é uma forma de ficar perto dos filhos. Todos os filhos de Enrico passaram pelo esporte e agora é a vez de David. Ele tem apenas 13 anos e já joga como gente grande. Meu pai começou a jogar tênis um tempo atrás e ele construiu uma quadra perto da praia. Aí ele começou a jogar e eu queria ver, aí eu fui com minha irmã, comecei a jogar com minha família. Meu pai, como é meu técnico, ele vai sempre me acompanhar pelos lados e não precisa sempre depender de outra pessoa para ficar me incentivando, essas coisas. Minuto do Tênis Estamos de volta agora com o Extracampo para o terceiro bloco. A gente vai falar agora um pouco sobre o América, o América que recebeu em casa o Botafogo. E agora é o quarto jogo sem perder do América, o segundo jogo seguido com vitória. Você confere agora como é que foram os melhores momentos da partida. O América resolveu no final do campeonato, a gente não sabe... No apagar das luzes, né? No apagar das luzes, resolviu jogar bola, né? Pode botar lá, cento e poucos celulares acessos, né? Ó, preconceito. A Kombi do América não é tão pequena, senão. Pode ser um pouquinho mais de cento e doze. Eu tenho uma dúvida danada dessa bola. Se ela não entrou? Se ela não entrou, se ele leva... É aquilo, né? Os campeonatos pelo mundo afora estão todos tendo tecnologia. O campeonato brasileiro foge de tecnologia. Porque gosta de polêmica. É bom de bola esse Mateuzinho, né? Impressionante, né? É. E dezesseis anos, pode titular. E pra onde? Dezoito anos, né? Pra onde? Pra onde? É. Provavelmente pra Rio e São Paulo, né? O Cruzeiro e o Atlético vão dar esse bobeiro. O América que... O Botafogo também chutou, chutou, chutou também, mas acertou o gol, né? Foi poucas vezes. Poucas vezes. Não foi uma partida igual o Botafogo vinha também fazendo. É o gol do América, né? O gol do... Do Jonas. Do Jonas. Não é uma partida igual o América vinha fazendo, o Botafogo vinha fazendo. E o América fez aquela partida dele, né? Ficou ali, segurando, segurando, acertou um gol ali e segurou um pouquinho... Basicamente também fez contra o Inter, aquela partida horrorosa que dá calo nas vistas. Mas que ganhou. Que ganhou, que é o que importa agora na situação da América, é dos três pontos. E aí? O América tem jeito de escapar? Por isso que a gente não sabe se vai ser realmente... Futebol é uma caixinha de surpresa. O Fluminense tinha 99% de serem caindo em... 2009? 2009 e... E permaneceu. Não só escapou, como foi campeão no ano seguinte, né? É isso mesmo, né? É... Eu acho muito... Só de se lava. Eu não acredito na... A gente estava fazendo contas para o Cruzeiro. 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 Agora, a gente fez contas para o Cruzeiro. O América hoje está com 21 pontos, não é isso? Sim. 21 pontos. Se for a 45, ele está a 24 pontos, em 33 a disputar. Ou seja, ele precisa de um aproveitamento aí, vou chutar aí, de uns 70%, mais ou menos. De uns 70, 80. Oito vitórias. Em 11 jogos. É, o aproveitamento que o Edu queria para o Cruzeiro. Tem que ser definitivamente para o América. É o... Aí... O Botafogo reclamou de um pênalti e o final... Exatamente. Mas aí o América veio para essa sequência. Essas duas vitórias. Eu acho que o empate contra o Figueirense fora, que ele buscou perdendo por 2x0, e o empate para a ponte preta, foi muito mais moral para ele que essas duas vitórias. Porque fora de casa, né? Fora de casa. Você vindo de um resultado diverso, do gol contra o Figueirense. Abriu 2x0, com dois gols que nem se pelaram, se tomam, vamos dizer assim, e o América correu atrás. Mas o Ederson encaixou, né? Ali o time, o toque de bola. Mas... O time é pobre, né? É. O time é pobre. Tem umas peças ali que é ruim. São ruins. Então, você olha lá assim, machucou o Osman, que é a peça-chave do ataque, é o mais conhecido. Aí você olha para o banco... Vamos fazer o seguinte, vamos conferir como é que está a tabela de campeonato, então. Coloca na tela. Tabela de campeonato brasileiro. O primeiro vem o Palmeiras, com 54, o Flamengo com 53 e o Atlético com 49. Seguido do Santos, com 45, fechando ali o G4. Só um instante, aí daquilo que eu estava falando, a questão do Atlético, rapidinho voltando. Aí você vê, o Fluminense e o Atlético Fluminense, eu tenho o Corinthians, que é o sétimo, está ali com 40 pontos, a 8 do Atlético. Mas, mesmo assim, são times inconstantes que não vão conseguir chegar. Para tirar 8 pontos do campeonato equilibrado, hoje não chega. Então, acaba que... Eu vou colocar só até o Fluminense, está 5 pontos. O Grêmio ficou com 10 pontos ali, né? Está agindo o Grêmio. O Palmeiras é campeoníssimo desse já, né? 116 vitórias. 116 vitórias. Eu fico brincando, assim, porque assim, é comum, né? É comum errar, né? Não tem problema. Mas quando acontece, a gente não tem jeito de tripudiar, né? O Grêmio está com 40 pontos. É o Bob que colocou que ele fez aqui. É o Bob. É o Bob. É o Bob. Seguido da Ponte Preta com 39. Botafogo com 37, vira. Depois vem Chapecoense com 38. São Paulo com 34. Aí começa o pesadelo. É o São Paulo. A Chapecoense é o único que respira, né? Engraçado que a Chapecoense tem só 7 derrotas. A Chapecoense tem números... São 9 empates, né? Então, mas a Chapecoense, em questão de derrotas, tem números melhores que o G4. São 9 vitórias, melhor dizendo. A Chapecoense, em número de derrotas, tem números melhores que a gente do G4 lá. O Santos tem 10 derrotas. A Chapecoense tem só 7. Empata muito, mas... São 11 empates. 11 empates. 11 empates. É muito empate. Mas é o que, por exemplo, mantém ela a 8 pontos do Cruzeiro. A Chapecoense tá... Tá de boa. A Tranquila tá favorável. É, a Chapecoense, o que a Chapecoense almeja no campeonato? Não cair. Não cair. Então, pra ela, não cair a mesma coisa que almeja a Ponte Preta, a mesma coisa que almeja outras equipes. É, não cair. É engraçado, porque há 12 horas atrás, eles ganhavam da Ponte Preta. E no momento que eles ganhavam da Ponte Preta, eles estavam na 5ª posição. Olha só, já tá em 10º, então é isso mesmo. São Paulo com 34. Sérgio também ainda candidato. É, que é onde começa. Engraçado que São Paulo venceu... Foi quando venceu o Cruzeiro. Queria falar em G4, né? Vamos continuar. Esporte 33, Curitiba 33, Vitória 32, Figueirense com 31, Cruzeiro com 30, Internacional com 27, Santa Cruz com 23 e América com 21. A América aqui tá voltando a respirar. Vamos conferir também já os palpites de uma vez? Apareles, né? É, apareles. Isso aí é do fim de semana. Do fim de semana. Não é da Copa do Brasil. Vamos falar da Copa do Brasil aqui ainda. Fluminense e Esporte. Fluminense. Empate. Empate. Após no Fluminense. São Paulo e Flamengo. 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 Santos e Atlético Paranaense. Empate. Acho que dá Santos em casa. Eu acho que também dá empate. Chapecoense e Vitória. Chape. Chape Terror. Botafogo e Corinthians. Botafogo. Nossa. Eu vou de Botafogo. Na dúvida eu vou empate. Ponte Preta e Atlético. Atlético. Atlético, mas a Ponte Preta vai jogar aqui em futebol que eu jogo pela Copa do Brasil? Não, não, não. Em casa, mas é complicado. Eu acho que dá Atlético mesmo assim. Cruzeiro e Grêmio. Puxa vida, hein? O Cruzeiro é pior dentro de casa, mas eu vou acreditar no Cruzeiro. Ah, eu acho que dá Cruzeiro também. Vou apostar no Cruzeiro, porque senão... O Avaca vai para o Brejo. Internacional e Figueirense. Empate. Empate. Se for pensar pela visão do torcedor Cruzeirense, tem que ser empate, porque... Aliás, a tabela do fim de semana tem uma boa perspectiva para o Cruzeirense. Se o Cruzeiro vencer, os seus adversários diretos ali podem ser que tropecem. O Vitória joga fora, se eu não me engano. O Vitória joga fora. O Figueirense joga fora. Chapecoense. A Vitória pega a Chapecoense e por aí vai. Tem confronto direto em Inter e Figueirense. Santa Cruz e Palmeiras. Ah, Palmeiras, né? Aí está a Palmeiras também. Quem jogar, apostar na coluna 1 aí vai ganhar... E acensar. ... na bateria esportiva, que se não me engano está acumulado. Curitiba e América também é um duelo bom para o Cruzeiro. O Curitiba... É, só que vai ser o resultado. O Curitiba... É, mas o Curitiba veio, apesar que perdeu para o Palmeiras. Agora, não é tão trágico porque perdeu para o líder. Mas o Palmeiras sofreu. Isso, mas o Curitiba vinha na sequência até boa de resultados, empates e... Todo mundo fala da solidez do Curitiba, né? Não é um time que apresenta esse futebol tão ruim assim. Exatamente. E apesar que o América vem de quatro jogos sem perder, eu acho que eu vou apostar no América. Quem sabe a primeira vitória fora de casa. É, mas eu vou ser consciente e lucido aí, eu vou apostar no Curitiba. Não, pode adotar. E esse resultado vai ser ruim para os Cruzeiros. Então, rapidinho para terminar. Cruzeiro e Corinthians. Empate fora de casa. Empate com dois de preferência. Atlético e Juventude? Atlético. Atlético. Ele tem que ter a primeira de partida em casa também. Aposto pelo menos um 2x0. Santos e Inter. Santos e Inter? Santos. Grêmio. Vai ser na Vila? É na Vila. Eu acho que dá Santos. Grêmio e Palmeiras? No Sul? Mas aí depende. Vou apostar no Palmeiras. É, também. Eu aposto no Palmeiras, mas o Cuca, ninguém entende a cabeça de treinador, né? Ele vai priorizar o quê? É, vamos ver. Lá ele vai jogar com o time de setor lá e na volta ele vai priorizar. Aí tem que ver tudo isso. Mas aí no caso do Santos e Internacional, o Santos vai ganhar ainda com o gol do Rodrigão. Rodrigão que foi revelado aqui no Democrat. Passou por essas bandas. Obrigado, Viueno. Prazer em te receber de novo. Espero aqui mais vezes. Só ligado. André, até semana que vem. Até semana que vem. Tomara, né? Bons resultados aí pros mineiros, né? É, tomara que saíram bons resultados. Copa do Brasil. Melhor a situação aí de Cruzeiro, Atlético. Atlético já tá bem ali, o América. Gente, é isso aí. Infelizmente o Estracampo tá chegando ao fim. A gente volta na semana que vem então pra falar um pouco mais de futebol. Você pode acompanhar esse reprise hoje à noite ou daqui a pouco também já vai estar no YouTube. Então até a próxima semana. Tchau. A imagem da matemática seja prazeroso. Seja algo que possa trazer prazer pra criança, né? Além disso, ele tem que propiciar uma aprendizagem efetiva no campo da matemática. Pra que haja essa aprendizagem efetiva, o professor precisa utilizar de metodologias e estratégias que favoreçam a aprendizagem da criança ou do sujeito que está passando por uma intervenção psicopedagógica, né? Até dentro da sala de aula ou até dentro da clínica, né? O que é que é então essa metodologia e estratégias que favorece a aprendizagem efetiva? Nós vamos aprender isso nas próximas unidades e que é o que nós chamamos de metodologias ativas, que é o uso de jogos.